Olá, seja bem-vindo a mais um programa Direito Unifio aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e eu vou apresentar mais um programa sobre a série de programas de justiça restaurativa que nós estamos aqui apresentando para você, hoje com o foco no feminicídio, um projeto de pesquisa e extensão que é coordenado pelo professor João Ricardo Anastácio, professor do curso de Direito Unifio, advogado. Professor, seja bem-vindo a mais um programa. Nós, no programa anterior, falamos sobre a Lei Maria da Penha e agora nós vamos falar um pouquinho do feminicídio para esclarecer para a população sobre essa regulamentação do feminicídio. E eu sei que o senhor trouxe duas alunas, ex-alunas do projeto. E fala um pouquinho para a gente sobre as questões sociais que envolvem essa questão desse grupo Prevenção à Violência contra a Mulher. O que vocês já têm feito dentro da sociedade londrinense em relação a esse projeto de apoio social? É sempre um prazer estar aqui de volta, professor Danilo. Para nós, temos especialmente crescido nesses últimos dois anos em termos de ações restaurativas que nós temos implantado em Londrina. Nós temos já uma ação que é constante com as internas, dito isso no último programa, mas de forma específica, porque as internas hoje que cumprem pena, hoje restritiva de liberdade, privativa de liberdade, também merecem ter dignidade. Nós vemos situações em que internas amamentam dentro do presídio, em condições insalubres. Então, ou seja, o projeto luta também pela conquista dos direitos humanos da mulher, inclusive a interna, a detenta. Estivemos recentemente, e eu faço questão de estar junto também dessas ações, conversando e entregando kits de higiene básica que elas não têm um absorvente, professor. Um absorvente, não tem uma pasta de dente, uma escova de dentes, né? Ou seja, falta de dignidade, né? Hoje na execução penal das mulheres. E víamos isso, inclusive, em agradecimento dos próprios servidores públicos do estabelecimento prisional. Agradeceram, porque eles não têm recurso do Estado, que não oferece recurso, o mínimo de dignidade para a mulher. E vocês, através desse projeto, vocês acabam? Levamos, anualmente nós fazemos, e agora vamos atender, não é, Késio? Vamos atender agora outros setores, mais de uma vez por ano, como medicamentos e outros trabalhos específicos com as internas. Nós fizemos recentemente uma ação no Aterro do Lago, que foi muito interessante, professor Danilo. Nós fizemos o trabalho de abordagem. É um trabalho muito difícil. Nós abordamos casais que estavam ali no lazer, famílias que ali andavam, seus cachorros, seus filhos, e panfletando sobre violência contra a mulher. E ali foi identificado vários casos, inclusive, de violência, de mulheres que sofreram violência, o marido falando sobre violência. Então, ou seja, o marido, o namorado, aquele que estava ali junto. Então, houve uma participação muito grande da comunidade londrinense dentro dessa panfletagem que nós fizemos no Aterro do Lago recentemente, no mês passado. Então, nós temos aí feito a conscientização, buscando mais a expansão das práticas restaurativas, visando a prevenção à violência contra a mulher e todo tipo de violência. Felizmente, temos crescido bastante nos últimos anos. Quem quiser ajudar, alguém queira contribuir ou participar desse projeto, manda um e-mail para... Perfeito, professor. Nós temos voluntários que trabalham conosco de maneira voluntária para o projeto. Vocês podem entrar em contato através do e-mail restauranolondrina.com Se houver qualquer dúvida sobre questões que envolvem violência contra a mulher, nós estamos sempre prontos a estar respondendo todas essas questões. Então, o nosso projeto não para, professor. Eu sempre digo que estamos trabalhando no gerúndio, ou seja, não paramos. Por isso, Restaurando Londrina, nós vamos sempre estar restaurando. Entendi, muito bom. E o senhor trouxe hoje... Trouxe sim, trouxe mais uma vez aqui conosco a doutora Rosielma, Rosielma Lopes, que é advogada, também especialista penal, e coordenadora desse grupo já há dois anos, coordena o grupo Prevenção à Violência contra a Mulher, e trouxe também a Kese, que está com a gente também já há dois anos, muito atuante, inclusive nessas ações que eu citei aqui, para que então a gente pudesse estar aqui participando desse programa específico sobre o feminicídio. Muito bom. E doutora Rosielma, explica para a gente, para quem está nos assistindo, o que é o feminicídio? A partir de que momento isso foi regulamentado? O que é essa diferença? Tem uma diferença entre homicídio e feminicídio? Explica para a gente entender um pouquinho melhor sobre essa questão. Eu agradeço mais uma vez, professor Danilo, professor João, a Kese estar aqui. Quando nós falamos de feminicídio, nós precisamos relembrar, como nós falamos no programa passado, a respeito da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela veio como uma sanção para o Brasil, é cumprir, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, como uma legislação de política pública, de dispositivos de prevenção e de sanção, a prevenção às violências contra a mulher. Eu vou usar aqui as violências, né? São várias, justamente para ficar aí na mente das mulheres, que não é somente a violência física. Então, tendo em vista, infelizmente, que ainda que com a promulgação desse dispositivo, lá de 2006, houve-se, a partir de 2012, os índices só vieram crescendo, referente à violência, casos de mulheres que infelizmente vieram a ser ceifadas às suas vidas. Só que não somente isso, ser ceifadas à vida dessas mulheres, mas também a brutalidade do crime e, muitas das vezes, algo específico. Por exemplo, em crimes de violência sexual, serem mutiladas suas partes íntimas, serem torturadas. Muitas das vezes, que num homicídio cometido contra um homem, talvez isso não chegaria a tamanha crueldade. Então, o que foi verificado era a necessidade de que não... É difícil, eu como especialista em direito penal, eu entendo que é complicado a gente tentar valorar, porque toda normativa da norma, tanto processual quanto penal, é tida de valores axiológicos que nós, na sociedade, nós demandamos para as coisas, para as pessoas, para a dignidade e na questão vida. Há como se valorizar, valorar a vida de um homem, de uma mulher por gênero? Não, porque somos seres integrais, seres com a mesma concepção. Entretanto, em virtude dessas questões de índices que o Brasil já não sabia mais o que saber. Não tinha, porque verificou-se que somente essa legislação e as políticas preventivas não estão dando conta. Os últimos dados agora, recentes, do movimento de direitos humanos, MDH, através do atendimento 180, foi verificado de janeiro até junho mais de 63 mil casos. Mais de 63 mil casos. E 50% desses 63 mil casos é dividido entre violência física e violência psicológica. E qual que é essa punição, então, em relação ao homicídio? Como é que ficou a sanção? Então, em decorrência disso... O feminicídio está um crime contra a mulher. O feminicídio, ele adentrou, ele modificou o artigo 121, que é o artigo que diz respeito ao homicídio, e qualificou o crime contra a mulher. Aumentou a pena. Hoje, o homicídio simples, ele vai de seis... 20 anos. 20 anos, mais ou menos. Do feminicídio, que é o cometimento do delito contra a mulher, mas não é somente contra a mulher, mas sim pelo fato dela ser mulher. E tendo em vista a crueldade, qualificou esse delito de modo que a pena base dele vai de 12 a 30 anos de reclusão. Significa dizer o quê? Que o dispositivo... Mas que dobrou o dispositivo do homicídio simples. Dobrou dizendo o quê? Olha, esses delitos cometidos contra a mulher, que muitas das vezes não tem a condição de se defender, e também tamanha a crueldade. Aqui o ponto, o objetivo foi o quê? Coibir toda essa tortura. E foram colocados alguns elementos, como também crimes cometidos contra a mulher maior de 60 anos, menor de 14, certo? Então, contra... filhos também no ambiente ali, na presença de filhos, ele também qualificou. É uma qualificadora justamente porque muitas das vezes essas violências acontecem no âmbito... Para quem é leigo nos entender, qualificadora é um aumento... Um aumento de pena. Ou seja, um terço de aumento de pena. É como se a pessoa tivesse cometido um homicídio que ela cometeu, mas por ser uma relação da questão de se encontra ou a qualidade de ser mulher, vamos dizer assim, vai aumentando a pena conforme... As qualificadoras, porque as qualificadoras ainda ocorrem o aumento de pena. Se tem mais de 60 anos, menor de 14 anos, se é cometido na frente de pessoas da família. Então, o que precisamos gravar é que o feminicídio, ele veio para coibir esses homicídios, essa violência de modo brutal que tem acontecido com as mulheres. Então, ok. Nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco. A gente volta já, não saia daí. Todo pai quer a melhor educação para o seu filho, certo? O Colégio Londrinense sabe disso e oferece soluções de qualidade para cada fase da vida do aluno. Na educação infantil, experiência e acolhimento. No fundamental, estímulo e organização para os estudos. No ensino médio, autonomia intelectual para fazer escolhas. E no pré-vestibular, preparação e resultados. Conheça as soluções do Colégio Londrinense que levam a uma educação de excelência. Venha nos visitar matrículas abertas. Informações qualidadelondrinense.com.br O Ministério da Educação confirma a Unifil é o melhor centro universitário do Paraná com a maior nota no índice geral de cursos. A Unifil lidera o ranking principal com o melhor desempenho entre todas as instituições privadas de ensino superior do Paraná. Conquistou novamente o Conceito 4, o mesmo de grandes universidades públicas como o UEL, UEM e Federal do Paraná. Unifil, movendo o ensino de qualidade. Agende sua prova. Faça sua inscrição pelo site www.unifil.br Voltamos com o programa Direito Unifil aqui na UTV e hoje nós estamos falando sobre feminicídio. No primeiro bloco a gente falou sobre o que era o feminicídio, como que ele está na legislação hoje. E eu volto aqui com o professor João Ricardo. Senhor João Ricardo, explica um pouquinho para a gente sobre essas ações. Quem que auxilia o seu projeto em termos financeiros para poder fazer as ações sociais que você comentou no primeiro bloco? Tem algum auxílio? É a Unifil que auxilia mesmo? Tem alguma outra forma de auxílio financeiro? Alguém ajuda? E sobre os alunos que participam? Fala um pouquinho sobre essa questão da quantidade de alunos como é que é. Perfeito, professor. Na verdade, com relação aos recursos, a parte estrutural é fornecida pela Unifil. Então, se nós vamos fazer uma atividade, a Unifil dá todo o suporte para que nós possamos ter a tenda, os panfletos, enfim, a estrutura, cadeiras, mesas básicas. Agora, com relação aos recursos, nós angariamos através de um outro grupo. Inclusive, vai ser objeto do mesmo projeto. Vai ser objeto, inclusive, do nosso projeto, aqui dos nossos programas, que é o grupo Ações Sociais Restaurativas. Então, é um grupo, Ações Sociais Restaurativas é um grupo que auxilia todos os demais grupos. Então, eles angariam o recurso para nós e esses recursos são utilizados em todo o projeto, em forma de doações. Então, nós recebemos doações, doações mesmo de alunos, enfim, que são aplicadas através desse grupo que, assim, distribui para todos os demais. Com relação aos alunos, essa é uma pergunta muito importante, porque cada grupo exige um certo perfil, professor, uma identidade do aluno com aquele grupo. Então, o grupo Violência Contra Mulher, nós já tivemos casos de mulheres violentadas e alunas que faziam questão de estar nesse grupo. Até para desenvolvimento psicológico e superação de traumas que passaram na infância. Então, é muito importante a identidade do aluno com o grupo. Então, hoje, nós temos cerca, não é, doutora Rosa? Cerca, acho que de oito ou dez alunos. Por grupo. Por grupo. Inclusive, nós temos um homem nesse grupo. É muito importante nós termos um homem, pelo menos um homem, um aluno, um homem. Para ele poder passar para as mulheres, elas entenderam... Essa resistência. Então, isso é muito importante. Esse é realmente um grupo muito peculiar, que é o grupo Prevenção Violência Contra Mulher. Muito bom. Kézia, eu queria que você nos auxiliasse em relação a como fazer para que as mulheres percebam que é sério a violência. ou seja, se o feminicídio foi regulamentado, é porque riscos sérios existem. Então, o que a mulher pode fazer ou ela... Nós comentamos lá no programa da Lei Maria da Penha, a doutora Rosa falou um pouquinho, mas o que a mulher tem que começar a perceber para ela evitar esse ponto, chegar a um ponto como feminista, já fazer alguma coisa que ela pode fazer para salvar a própria vida. fala um pouquinho disso para as mulheres principalmente que estão nos assistindo para que elas possam prestar um pouquinho de atenção. Olá, mais uma vez professor Danilo, professor João, Rose, obrigado por estar aqui novamente. Então, eu acho que o principal é a mulher entender que ela está correndo risco de vida, que é sério porque às vezes a mulher tem um instinto de tentar assim, eu vou conseguir consertar ele, ele vai mudar. Tem casos que realmente ou com a ajuda de terapia, com a conversa de outros casais ou busca de auxílio espiritual ou alguma coisa assim, realmente, mas quando você vê que a pessoa não quer mudar, a pessoa não quer ajuda, ela não vai mudar. então, ela tem que ter amor próprio, buscar numa delegacia, se na cidade dela não existir uma vara especializada ou uma delegacia, numa delegacia comum registrar um boletim de ocorrência. A gente tem no Paraná, que é incrível, que foi o primeiro estado que tem o botão do pânico que foi a vereadora Cida Borghetti que no último mês recentemente é essas mulheres que já tem um processo em andamento isso é que tem um processo em andamento já pediu alguma medida restaurativa protetiva desculpa ela pode receber esse botão porque ela não está preservando apenas a vida dela ela está preservando a vida dela dos seus filhos porque a violência contra a mulher não é só a violência dela ela sofre com os filhos entendeu? Porque a gente percebe que está tendo uma proteção muito grande mas as mulheres muitas ainda não conseguem nem falar ela sofre por vergonha da família e às vezes é esse ponto que chega ao feminicídio ou seja ela tem consciência de tudo que está acontecendo mas a vergonha é tão grande que ela deixa as coisas acontecerem e chega no ponto do feminicídio então eu queria que vocês até para o senhor Ricardo o projeto pode auxiliar tem alguma instituição ou um órgão que auxiliaria nisso? o próprio nome do grupo prevenção através de práticas restaurativas do próprio grupo que ele é preparado para isso pode sim receber um e-mail de uma eventual denúncia e nós podemos sim dar o devido encaminhamento o auxílio para essa pessoa que não sabe o que a pergunta do professor é muito importante às vezes ela não sabe como proceder está em uma situação mas ela não quer denunciar ela quer tipo eu quero uma ajuda eu quero saber eu quero esclarecimento eu quero primeiro entender para depois saber o que fazer justamente e nós podemos sim nós temos esse suporte dentro do nosso grupo prevenção à violência contra a mulher por isso mais uma vez eu gostaria de divulgar o nosso e-mail restauranolondrina arroba gmail.com toda a mulher que aí se sinta numa situação realmente de vulnerabilidade pode entrar em contato conosco estamos abertos para estar ajudando a sociedade para haver um atendimento sigiloso e existe eu acho que você comentou não sei se comigo no intervalo tem até um local que não tem endereço existe existe hoje aqui em Londrina a chamada Casa de Dália é uma casa afastada ela não tem o endereço identificado é justamente para que o marido que está nessa situação ele não tenha a condição e o contato de chegar até essa casa essas famílias porque não é só a mulher a família como disse aqui ela é toda afastada então ali ficam até que o marido seja tratado que muitas vezes é uma situação de droga de alcoolismo e nós sabemos disso então nós temos sim hoje em Londrina uma série essa da questão do botão do pânico a Casa de Dália de medidas que são tomadas de forma a proteger a família não só a mulher mas a família então é importante que as mulheres que estejam nos assistindo que sintam ou que já tiveram consciência de que algo errado está acontecendo entre em contato com vocês ou até mesmo possam ir na delegacia porque é bom ter consciência mesmo e saber o que fazer como proceder exatamente como proceder qual será a proteção que ela como mulher tem então o primeiro passo a mulher está com a si mesma de ficar com os filhos e tal e aí tem todo um apoio social para isso para ela não ficar isso é mais importante exatamente então muito obrigado gente o nosso tempo é curto mas eu acho que foi extremamente esclarecedor para quem está nos assistindo principalmente as mulheres que às vezes estão passando por alguma coisa que estão até depressivas porque não conseguem arrumar solução para um problema como esse o importante é buscar ajuda ainda que seja uma busca de uma ajuda para orientação eu acredito que é o caminho para a gente poder aí até mesmo evitar outras outras situações saber que ela não está sozinha ela pode procurar ajuda ela pode exatamente muito bom eu vou encerrar muito obrigado pela presença de todos vocês o professor Ricardo vai continuar com a gente nos próximos programas a gente vai fazer mais uns dois programas sobre essa série de Restaurando Londrina e continue nos assistindo não saia daí continue assistindo os nossos programas aqui na UTV se você quiser fazer uma pós-graduação na Unifil entre em contato no telefone no e-mail abaixo e muito obrigado pela sua audiência e até mais da sua audiência e se inscreva no canal no e-mail abaixo e até mais